Olá, tudo bem com você? Espero que sim! Mais uma vez hoje eu venho trazer um vídeo de uma receita deliciosa para você. Não saia daí, enquanto você assiste já vai dando seu like. Para essa receita vamos utilizar 3 quartos de uma xícara de óleo, 2 xícaras de fubá, 1 xícara de farinha de trigo, 1 xícara e meia de açúcar, 2 ovos, 600 ml de leite, que está separado já, e o pó royal, que é uma tampinha só. Vamos começar colocando primeiro o líquido, que ali é o óleo, o leite e os ovos. E agora vamos bater todo esse líquido. Agora vamos colocar o açúcar, o fubá e vamos colocando tudo de pouco em pouco para ir batendo. Agora vamos colocar o trigo. Bater novamente. Vamos colocar o fermento em pó. Você pode substituir a colher por usar a tampinha. Se você tiver dúvida é uma colher de sopa de pó royal. E agora bate mais um pouquinho só, não precisa bater muito, é só para dar uma misturada. E tá bom. Bom, o forno já está aquecendo faz tempo. E a forma eu untei, passei margarina e depois polvilhei fubá. Fubá, para ficar igual o do bolo mesmo. E agora vamos colocar o fubá, a massa toda na forma. Fica bem líquido mesmo, tá? É assim mesmo. Agora nós vamos levar ao forno, deixar de 35 a 40 minutos. Isso vai depender de cada forno e quando nós tirarmos nós vamos fazer o teste com o palitinho ou com o garfo. Bom, depois de praticamente uma hora, porque o nosso forno ele é bem lento e porque eu acho que ficou muito mole, né, a massa. Vamos desenformar. Ele deu uma murchadinha, né? Esperamos esfriar um pouquinho. Hum, tá quente. Ó, gente, bonito ele tá, hein? Ó, ficou lindo, né, mãe? Ficou. Por isso que eu gosto de colocar o fubá no lugar do trigo na forma. Porque daí senão ele fica aquele esbranquiçado, né? Mas eu achei lindo. Ó, gente, vamos ver. Será que tá macio? Tá bem macio. Olha só. A esterta tirando. Que dificuldade, né? Ela vai ter que provar. Ó, ainda tá saindo fumacinha. Olha só, ele dá a aparência de molhadinho. Vamos ver se ele tá bem assado. Gente, tá uma delícia. E ele fica meio que cremoso. Ó lá, ó. Essa parte ali tá meio que cremoso. Tá uma delícia, tá bem assadinho. Quer falar alguma coisa, Esther? Delicioso. Faça que você vai gostar. Ficou uma delícia. Um bolo bem macio, cremoso, delicioso. Vou deixar também na descrição do nosso vídeo, vou deixar o link da nossa loja virtual. Entra lá, dá uma olhadinha. Se não é inscrito, se inscreva em nosso canal. Divulgue, compartilhe com seus amigos. Beijo grande, fica com Deus e até o próximo vídeo. Beijo.